Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana do canal Casa Mais Design e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a decoração da sala de estar. Vamos nessa? Pessoal, vocês aí que estão querendo dar uma mudada na sala de estar ou querendo decorar a sala de estar, sabe por onde começar? Gente, uma boa dica é medir o ambiente. Primeira coisa, verifique as dimensões do ambiente. Por que isso é muito importante, pessoal? É importante na hora de comprar os móveis, na hora de comprar os elementos que vão compor essa sala de estar. Na sala de estar a gente tem um volume bem grande que é o volume do sofá, não é mesmo? Então, é legal você ver o local, a posição que você quer colocar o sofá e ver as dimensões que você tem disponível para não comprar um sofá grande demais ou comprar um sofá que fique pequeno, fique estranho no ambiente e também para você garantir que ao redor ou ao menos na frente desse sofá você tenha uma circulação adequada. Pessoal, uma dica bem importante sobre sofá. Tem os sofás que são retráteis, tem os sofás mais tradicionais. Especialmente para os retráteis, essa questão da dimensão é muito importante, porque nos apartamentos de hoje em dia alguns deles têm as salas bastante estreitinhas. Então, quando você abre toda a extensão do sofá, você fica com uma circulação bem pequenininha na frente do sofá. Então, é importante ter isso em mente na hora de adquirir o seu sofá bem confortável. Ah, para o sofá pessoal, escolha um sofá que você goste, que você se sinta bem confortável nele. Afinal, é o local onde a gente senta e estica a perninha para descansar um pouquinho, não é mesmo? Assistir um filminho, ter um momento mais de descontração e descanso. Então, é muito importante que esse sofá seja bastante confortável. Esqueça um pouquinho as tendências, viu? Escolhe uma coisa que você realmente gosta. Mas, como eu sei que vocês querem conforto e praticidade, mas, sem esquecer do estilo, eu sei bem que vocês querem saber o que está na moda e o que não está na moda, né? Gente, para sofá, o que saiu de moda foi essa cor mais beige e agora entram os modelos com cores mais fortes, mas também cores neutras. Por exemplo, um sofá verde, olha esse verde aqui, não é maravilhoso? Tem um sofá também azul, um azul escuro. Você pode ter, além desse azul e desse verde, o cinza também funciona super bem porque é uma cor bem neutra e casa com diversos tipos de decoração. Gente, apesar do sofá beige não estar mais na moda, essa é uma cor que senta com vários tipos de decoração também porque é uma cor neutra. Então, é um elemento que vai conseguir casar com mais padrões e paletas de cores que vocês venham a usar na sala. Falando em paleta de cores, quando você for definir as cores da sua sala, procurem verificar o sofá, os objetos de decoração, tapete, marcenarias, que casem as cores umas com as outras. Uma coisa interessante para você fazer é assim, se você está um pouco em dúvida de usar um sofá verde como aquele, você pode optar por um tom mais neutro, um cinza, por exemplo, e colocar mais cor, colocar mais textura em elementos pontuais de decoração. Por exemplo, o tapete, você pode usar um vaso legal, pode usar uma luminária legal, diferente. Você pode usar almofadas que dão esse contraste e dão ao ambiente um ar mais despojado, mais contemporâneo. Além do sofá, que ocupa um grande volume na sala, um grande espaço na sala, a gente também tem o rack, que é um móvel que também ocupa mais espaço e que você precisa levar em consideração. Esse rack pode ser um rack independente, ou seja, um mobiliário solto na sua sala. Esse rack pode ser fixado à parede, pode estar ancorado à sua parede e funcionar, por exemplo, como um aparador. No caso de você ter a TV fixada num painel atrás da TV. Então, você pode ter esse móvel solto só para você colocar, por exemplo, objetos de decoração, que fica bem legal. Se você tem um ambiente pequeno, é interessante você utilizar cores mais claras, mas não quer dizer que você não possa ter elementos de cores mais marcantes. Como eu disse, reserve esses elementos de cores mais marcantes para objetos de decoração em locais estratégicos pontuais. Então, esses elementos pontuais são elementos que não oneram tanto e que você pode estar trocando de acordo com as tendências da moda, mas principalmente de acordo com a sua tendência. Em relação à TV, existem algumas dúvidas. As pessoas geralmente têm dúvidas se deixar a TV apoiada sobre o rack ou fixá-la a um painel na parede. Aí vai da sua escolha e de como você quer utilizar esse imobiliário. Então, você pode ter, em ambos os casos, você pode sim fazer um painel atrás da TV, porque acaba gerando uma moldura para esse espaço que é bem legal. Gente, e aqui também vale N tipos de revestimentos. Você pode usar madeira, você pode usar um painel de gesso. Super legal um painel de gesso 3D, especialmente se você tiver algum tipo de iluminação que possa ser direcionada para esse painel, gerando esse jogo de luz e sombra em função desse relevo do painel. Fica super legal. Você pode usar esse painel numa cor contrastante com a cor da parede. Se a sua parede é branquinha, você pode usar esse painel em uma cor mais marcante ou você pode fazer o contrário. Você pode pintar a sua parede num creme, pode pintar a sua parede num tom mais cinza e usar o painel branco. Fica super legal. Eu sugiro, em cima do painel, pensar em algum tipo de prateleira. Uma prateleira linear. Claro, né, gente? Isso vai muito da configuração do espaço que você tem em casa. Da configuração de como é o seu ambiente. Mas eu acho que fica um charme você terminar esse painel da TV, por exemplo, em uma prateleira. E essa prateleira pode ser super útil e também decorativa, marcando essa altura final do painel e também servindo como prateleira para livros, para plantas. Gente, fica uma graça. Lembre de mesclar algumas texturas. Cuidado para não colocar textura demais e também não gerar um ambiente com muita informação. Então, se você usar os elementos maiores em tons neutros, esses elementos pontuais, como eu já falei, podem ser em cores mais vibrantes. A prateleira e a marcenaria procuram fazer da mesma madeira, do mesmo tom de madeira. Assim, vocês vão ter um conjunto mais harmônico de prateleira e rack, por exemplo. Quando você tiver uma sala de estar integrada com a sala de jantar, também é interessante que essa madeira, esses tons de madeira, conversem. Se você já tem a mesa, por exemplo, da sala de jantar e você está mandando fazer essa nova marcenaria, nem sempre você vai achar a mesma madeira, o mesmo tom. Mas, com certeza, você vai encontrar um tom próximo dessa madeira que você está utilizando. E lembrando, né, gente, madeira sempre dá um toque de aconchego para o ambiente. Vale a pena investir em peças de madeira, que eu acho que fica muito legal. Gente, e para dar aquele aconchego no ambiente, que tal colocar um tapete? Existem vários tipos de tapete. Você pode ter um tapete de lã, de seda, de cisão. Aqui, pessoal, vale a pena você fazer uma análise dos hábitos da sua casa. Você tem criança em casa? Você tem pets em casa? Qual a frequência que você gostaria de fazer a manutenção, a limpeza desse tapete? Todas essas informações são super importantes na hora de definir o tipo de tapete que você vai ter em casa. E, claro, da frequência, né, da disposição de limpeza desse tapete. Então, por exemplo, se você tem pets que soltam muito pelo, o tapete de lã não é indicado, porque ele fica, ele gruda muito pelinho. Então, já é mais difícil de você estar retirando esses pelos dos bichinhos. Vai te trazer um certo trabalho para limpar esse tapete. Mas, se você não abre mão de ter um tapete fofinho, mesmo tendo bichinhos em casa, então, prepare-se para, de vez em quando, mandar o seu tapete à lavanderia. E, também, você pode colocar esse tapete em um ambiente que não seja tão usado, que não tenha uma circulação tão grande. Assim, você vai diminuir a frequência de limpeza desse tapete. Consequentemente, vai manter as propriedades, vai manter a aparência dele por mais tempo. Agora, vamos falar um pouquinho de iluminação? Na sala de estar, vale a pena você colocar uma lâmpada com uma iluminação mais amareladinha, mais aconchegante. E aqui, gente, existem N tipos, N formatos de luminárias que vão te ajudar a criar esse ambiente mais aconchegante. Pode utilizar fitas de LED para embutir num cortineiro, por exemplo, que fica bem legal. Em uma prateleira, que vai dar aquela iluminação, tanto no cortineiro quanto na prateleira ou no móvel, vai te trazer uma iluminação mais pontual, indireta. Você pode trabalhar com o spot e direcionar a luz, os feixes de luz dessas luminárias para determinados locais, para valorizar objetos de decoração que você tenha na sua casa. Um vaso, um quadro, você pode fazer vários tipos de configurações para trazer esse ambiente bem acolhedor. Uma luminária que eu aconselho para ter na sala de estar é um abajur de chão. Então, você vai ter um abajur, uma luminária de chão, que vai te dar mais uma opção de iluminação para a sala de estar, além de fornecer uma iluminação bem aconchegante para um cantinho de leitura, por exemplo. Super agradável, não é? Se sentar com a perninha esticadinha, um bom livro e um vinhozinho, um chazinho também, tudo de bom. Ainda mais agora, que está fazendo um friozinho bem gostoso. Se você optar por embutir a iluminação, o mais indicado é fazer um rebaixo de gesso. Porque com o rebaixo de gesso, a gente consegue esconder toda a parte de fiação e tem uma liberdade maior de escolha de pontos de iluminação e desenhos também. Então, rebaixando o gesso, você pode aproveitar esse rebaixo já para fazer o cortineiro, por exemplo, e embutir a iluminação lá na cortina, além de fazer uma iluminação embutida indireta para todo o seu ambiente de estar, que fica muito legal. Um ponto bem importante para não esquecer na sala de estar é uma cortina. Especialmente se você, assim como eu, mora em apartamento e tem uma janela na sua sala de estar que faz frente para outros prédios, tem a vista de outros prédios. Então, para não errar na hora de dimensionar essa cortina, lembre-se sempre de deixar 20 centímetros, contabilizar 20 centímetros de cada lado da porta, para você ter o comprimento, a distância total da cortina que você precisa na sua casa. E esses 20 centímetros de cada lado, de folga da cortina de cada lado, vão garantir que não haja uma passagem de luz externa para o ambiente interno. Vale a pena a gente investir em uma cortina blackout e uma cortina de tecido mais maleável sobreposto, justo aposta a essa cortina blackout. Eu gosto muito da cortina de tecido que dá essa sensação de movimento, dá mais essa textura para o ambiente de estar. Acho que fica mais bonito. Agora, se você prefere uma cortina do tipo rolô, existem vários tipos de tecido, de PVC, que vão te atender super bem. Basta você verificar as suas dimensões e qual é o cenário que você quer montar nessa sala de estar. Se você gostaria de deixá-lo mais escurecido, mais permeável à luz, Então, os vários tipos de tecido vão te trazer uma transparência, uma possível transparência ou não desse plano da porta da sala de estar. Importante, em relação ao tecido da cortina, é o seguinte, gente. Se você tem uma decoração mais clássica, essa decoração pede já um tecido mais encorpado. Agora, se a sua decoração é uma decoração mais despojada, mais moderna, tecidos como algodão e linho são uma ótima opção. Fica a dica. E para não errar na hora de escolher a cortina, escolha ela por último. Assim, você já vai ter toda a composição do seu ambiente, da sala de estar. Você vai ter todo um entendimento mais claro da sua paleta de cores. Vai ser muito mais fácil escolher com assertividade a sua cortina. Pessoal, eu estava esquecendo. Já se inscreveram no canal? Não? Não perde tempo. Clica no botãozinho aqui, se inscreve no nosso canal, dá um joinha e ativa o sininho. Assim, você não perde os nossos vídeos. Ah, pessoal, me contem. Quais são os assuntos de decoração, de construção, que mais chamam a atenção de vocês? Quais são os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no nosso canal? Me contem, escrevam aqui nos comentários. E agora, para a gente ter uma decoração perfeita da sala, vamos recapitular esses passos? Primeira coisa, medir, tirar as medidas do mente, para você não errar na hora de comprar os móveis para a sua sala, para não comprar com tamanhos que não sejam adequados ao seu espaço. Gente, isso é super importante, especialmente agora, que a gente compra tudo pela internet. Então, verifiquem, meçam duas, três vezes, e certifiquem dos tamanhos para não errar na hora de comprar, tá bom? Segunda coisa, verifiquem as cores que vocês querem para essa sala. Se vocês vão integrar com uma sala de jantar ou não. E se vocês estão integrando com a sala de jantar, verifiquem todas essas cores para que fique harmonioso. Essa harmonia vai estar nos materiais que você vai escolher para fazer a marcenaria de um rack, por exemplo, uma marcenaria de uma prateleira de acabamento, lá do painel da TV, que faça essa moldura da TV, que ele trabalhe como uma moldura, tanto ela apoiada sobre o rack, quanto fixa a esse próprio painel. Lembre-se que você pode usar textura no painel de TV, textura no tapete, textura nas almofadas. Se você tem um ambiente com dimensões pequenas, lembre-se de usar cores mais claras, que fazem com que o ambiente pareça maior. Aposte em cores e texturas diferenciadas nos objetos de decoração. Assim você pode estar mudando eles conforme a sua preferência, conforme o seu gosto e as suas tendências. Mas não esqueçam, a sala de estar tem que ser confortável e tem que ter a sua cara. Então, apesar de estar em tendência, não estar em tendência, você precisa gostar do ambiente que você tem na sua casa, tá bom? Você precisa se identificar com esse ambiente, se sentir confortável lá dentro, tá joia, gente? E não esquece, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Um super beijo! Tchau!